Bom galera, mais um unboxing aí no canal Na verdade é um unboxing né Porque esse game aqui eu não comprei lacrado Mas eu peguei ele com um preço muito bom E eu vou estar mostrando aí pra vocês que game é Cortar logo aqui Tá cortando aqui E aí E aí E aí E aí A mídia veio solta Mas tá aqui o jogo O Diablo 3 Eu peguei ele aí Com um preço bem legal aí no Mercado Livre Saiu aí pra mim Ele por apenas 40 reais já com frete O preço tava muito da hora Pelo menos eu achei Né Aqui a mídia dele Tá nova Não tá manchada E aqui vem um manualzinho É um mini manual O mapa do controle Coisa e tal E é isso aí galera Tá aqui Diablo 3 aí Pra Playstation 3 Um dos jogos que eu queria jogar aí E ter na coleção Chegou aí pra mim Se gostou do vídeo aí Não esquece aí de deixar o teu like Compartilha aí pelo menos com um amigo teu E é isso aí Fui! Conheça o VGDB Videogame Database Um museu virtual dos videogames Totalmente em português Com informações sobre todos os consoles e seus jogos Visite o site no www.vgdb.com.br